A Pouco A Pouco A Pouco, quão teimosa, duas lágrimas rolaram. Trementes silenciosas, deslizaram caprichosas e nos teus lábios pararam. Trementes silenciosas, deslizaram caprichosas e nosso beijo se laram. A Pouco, quando partiste, todo o céu enegreceu. A Pouco, quando partiste, todo o céu enegreceu. Ainda bem que tu não viste, formou-se uma no bem triste. Chorou o céu, chorei eu. Ainda bem que tu não viste, formou-se uma no bem triste. E a saudade aconteceu. O que foi o teu primeiro trabalho no Canadá? Eu vim do Canadá para Nova Escocia. Eu vim do Montreal. Do Montreal eu vim do farm em Angers, Quebec. Angers é uma cidade. naqui,annahs, estes de Oro, floresta de loja. 왔 Estado de São Paulo. Eu tive de um ano atrás, quando eu fuiニostra. Foi minha目 de troca da tooba, Então, por que você mudou para Oshawa? Oshawa, porque eu tenho a minha família. E eu mudei para Oshawa, já estou há 55 anos em Oshawa. Então, você escolheu aqui, você poderia ir para qualquer lugar, certo? Eu trabalho aqui, eu trabalho em Toronto, eu trabalho onde eu tenho trabalho. Eu trabalho muito bem primeiro, mas agora eu estou bem. Como foi o seu primeiro trabalho em Canadá? Comprou o seu primeiro trabalho em Portugal? Foi um trabalho completamente diferente. Em Portugal, eu trabalhava no comércio e, é claro, era muito fácil. E então, aqui no Canadá, entrei em trabalhos que eu não sonhava de ter. É claro, o primeiro trabalho que tinha foi lavar carros, ir aos meus alunos, tirar o estrum de lá dentro, trabalhar na construção depois, apanhar tomates. Foi uma série e bastante... A construção foi o pior efetivo, mas lavar os carros no inverno, estava à porta da garagem a dar as últimas... E então, ao fim do dia, estava tudo frisadas, ou as minhas calças, tudo frisadas, muito frio naquele tempo existia. Não trabalhava, não trabalhava, não trabalhava à porta. É claro, foi um trabalho muito difícil para mim, mas nunca me arrependi. I never give up. É verdade, não é? Pensei sempre que o futuro seria melhor e melhor e melhor e foi. Hoje, graças a Deus, estamos todos bem a bem dizer, todos portugueses aqui também, quem trabalha tem tudo. Não em todo lado, não é? Mas aqui quem trabalha tem muitas oportunidades. Há muitas oportunidades na vida. Quantos e quantos chegaram cá sem nada e hoje são grandes milionários. Até posso dizer, principalmente em Toronto. Pessoas que abriram companhias, não é? Então tiveram o preço. Tiveram um futuro próspero, não é? Hoje, cá estamos, não trocámos o Canadá por o nosso país. Hoje temos os nossos amigos, a nossa família. E é claro, sentimos-nos muito felizes aqui. Nossos netos. Então, mais alguma coisa? Podias perguntar? Então, era mais difícil primeiro, mas agora gostas de mudar para ti? O princípio foi difícil. Foi realmente trabalhos que não estavam dentro da minha prática de viver. Claro, se vinha do comércio, mãos macias. Depois, quando cheguei aqui na construção, rebentaram-se umas minhas mãos. Então, no primeiro dia, é claro, me botaram a pele das mãos, não é? Ora... Mas, sempre com uma esperança, melhor seria. E veio a ser. O tempo. Nada... Tudo veio devagar. Então, tudo veio e... O que eu pensei, no primeiro ano eu pensei, podia ir embora. Ao fim de um ano ou dois, podia ir embora. Mas, depois comecei a gostar. O trabalho começou a ser melhor. A aprender um bocadinho. Tudo... Tudo colaborou com os meus planos. Então, cá fiquei. E hoje, a nossa família, éramos dois aqui. Eu e o meu irmão. E hoje é uma grande família. Entre os... 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 Todos... Estamos... Felizes. Graças a Deus. E é só por isso, não é? Como é que sentiste deixar a tua família em Portugal? Os... 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 E então eu peguei novamente para o Rio de Janeiro, que se chama Montreal, ou Ontario, e eles nos dão um ticket, e nós levamos um tremendo, e nós levamos um tremendo, e nós levamos para o Windsor, para o Windsor, nós levamos um bus, e levamos um destino para o Livington Camp, trabalhando para a agricultura, e naquele dia, na mesma hora que nós levamos Montreal, nós levamos na camp, pois nós levamos em casa, só o mar em um barco, e então eu levamos para ir para o Earm, e aí a casa, e então nós levamos em casa para o Galém, e nós nos levamos para o marco, e aí eu levamos para o mês. E por que você veio para o Campo? Bem, estou procurando uma melhor vida, uma melhor vida que eu tinha lá, e para um melhor futuro. E eu consegui fazer uma boa vida até agora. Agora, eu tenho você para cuidar de mim. Você faz? Você faz? Você faz? Sim. Olá. Como você continuou com a música e a música em folclore, depois você mudou para Oshawa? Bem, vamos ver se eu posso lembrar isso muito bem. Bem, em 1978, ou em 1979, ou em algum tempo, eu fui apoiado pelo Oshawa Porto Dutch Council, uma organização, em nome de... ou de... Joe Tychowski, que foi o nome dele. E nós formamos o Oshawa Porto Dutch Globo, e foram convidados para participar do que foi chamado, em stills, Fiesta Week. E eles precisavam de mais participantes. Então, eu... e... 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 e eu... I would see what I could do, and I invited half a dozen of people that, some of them had danced with me back in Portugal in a group called Reis do Nododoro. And with my music and with their, you know, with their will, we formed what was at the time called the Oshua Portuguese Folklore Group. By the way, your mother was not involved in that one, but it didn't take too many years for her to come through that. And that's how it, that's, and then, from then I, I kept on, I chaired Fiesta Week for, I think, the next three or four years, and at the same time I was the group director, and that's how, that's how I followed, that's how I continued what I had learned back home. And that one looks, it's good. Thank you. You're welcome. Anything else you'd like to know? No. How did you learn to play saxophone? How did I learn to play saxophone? I learned to play saxophone back home. It was something that my, that I had, saxophone was an instrument that I had a fascination for. And, um, my dad, when they showed up with a saxophone that he had bought from a, from a person that he knew, and I kind of, um, I kind of picked her up, well, and I kind of said, yeah, wow, this is a surprise. And I took some music lessons, and, uh, but mainly, mainly, by, by, that's, I just listened to music on the radio and tried to follow it at me, like, music was too hard for me, so I, I took the easy way out. What is the thing you like best about it? Well, it's a very, uh, difficult question to answer, because so many things I like it. It is, uh, hard to choose the one, but I think the first one is the way, the way I live, the way I can make a life. And, uh, it is, uh, very comfortable, independent, and many, many things. It's very, like I said, very hard to, uh, to say the best. I like it. Where you can raise the family, and, uh, and the way we live. Okay. Well, what is the thing that you missed about Portugal? Well, Portugal is, uh, it's a nice country, but it's a little tough to live, and then that's why I changed Canada out. It's a little tough to live, because I think it could make a place firmly, easier, and, uh, better. Did you experience racism when you first came to Canada? If you did, how did you deal with it? Well, dealing with it depends on the person. I have no problem to deal with it. I say, they are questioned, they are racist, always been, always going to be, and you, unfortunately, have to learn to cope with it. Because it's going to be there in the other way. I could say the same thing about them, but then we just said that they are, and I don't. So, I call that ignorant, and I don't want to be ignorant. Okay. My name is Francisco Franco. I came here in Canada in 1962. Of course, or, 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 If the city was, I've been married. And I'll be happy with you and I'm here in Canada. I'm here in Canada. a verdade tem qualquer coisa de engraçado. Nós, quando chegámos a Montreal, eu e a Alice, eu me lembro-me que fazia uma daquelas samarras que naquele tempo se vendiam lá em Portugal, que eram as samarras dos meus labradores, e quando saímos do avião, eram 3 horas da tarde e umas 5 horas da noite. Caía neve, oh man, caía neve, que eu dizia assim, o que é isto? E eu digo assim para a Alice, oh Alice, onde é que a gente se deve meter? Vamos voltar, vamos ver já para trás. Meu nome é José Manuel Brito, vim para o Canadá em 1960, foi um princípio bastante difícil, posso dizer, mas sempre com coragem no futuro. Enquanto em Portugal, estava no comércio, trabalhinhos muito leves, então entrámos, entrei no Canadá. O primeiro trabalho, lavando carros, e mesmo à porta da garagem, apanhando bastante frio. Dali então, para a construção, esse foi o primeiro dia de trabalho, foi realmente, ficar logo com as mãos todas encoladas, a dona da senhora Beatriz, a esposa dali do senhor Joaquim, o péles, uma tesourinha me cortou, as péles encoladas, das minhas mãos. mas sempre olhando para o futuro seria melhor, até que fui para pintor, andei uns dois anos a pintor, já fui melhor um pouco, depois entrei na General Mouros, então fiquei contente, até que fiquei lá 37 anos, e hoje, nunca me senti arrependido, de vir para aqui, para o Canadá, sempre gostei, e hoje somos uma família, bastante nombrosa, onde todos se sentem felizes, e aqui estamos todos, como os nossos filhos, nossos netos, como todos os outros portugueses. Meu nome é Bento Araújo, vim para o Canadá, em 1959, quando cheguei ao aeroporto, a maior satisfação, foi ver o meu irmão, e o Alfredo Brito, na varanda, já a cenar, quando eu saí do avião, lá vim para o Canadá, de onde tenho residido, até agora, vários trabalhos, o meu primeiro trabalho, foi a lavar carros, onde trabalhava 56 horas por semana, e recebia 27 dólares, por semana, mas, fui dar-me para viver, depois fui para, para jardineiro, trabalhei no jardineiro, na primavera, até começar o verão, depois fui para o tabaco, apanhar tabaco, voltei para trás, outra vez, outra vez, para o mesmo trabalho, lavar carros, e depois assim fui, entreguei-me numa fábrica, na fundição, a seguir, fui para uma de pneus, depois, era download, depois foi vendida, para a Firestone, e trabalhei lá, 16 anos e meio, depois fechou, depois fui para, General Mouras, trabalhei na General Mouras, até 63 anos, e pronto, aí fiquei, cheguei à, a idade dos velhos, e agora estou a continuar, no entanto, tenho a dizer, só tenho a dizer bem, de tudo isso, embora soltar muitos trabalhos, mas, não tenho nada, mal a dizer do Canadá. Meu nome é António Balvão, cheguei aqui em 1957, ou vim para o Canadá em 1957, a minha primeira paragem, foi em Terra Nova, a segunda, foi em Montreal, depois de Montreal, fui para Limington, teve lá um mês, depois fui lá para baixo, para Ascot, teve lá oito meses, ao fim de oito meses vim para Ochoa, e tenho estado em Ochoa, desde 1958, até hoje, que ainda estou, e com certeza, que vou estar até para a Cova. E, temos vários trabalhos, trabalhei no jardineiro, trabalhei na garagem de lavar carros, trabalhei no bar e shop, e, depois, fui trabalhar para a fábrica dos automóveis, ou seja, de namoros, trabalhei lá há 36 anos, e reformei-me lá, e hoje estou por aqui na mesma, a tomar conta dos netos e conta da mulher. Eu posso repetir-me, porque nós todos todos fizemos a mesma coisa, paramos aqui e começamos lá, e fizemos um trabalho lá, fizemos um bom trabalho, e, desde todos os momentos difíceis que tivemos, o chegado foi um mistério de sua própria, e, como eu já disse, não era ninguém para nos pagar. A primeira pessoa que vimos era a polícia. Ele levou a cinco de nós, levou nós para um hotel e estivemos lá para o resto da manhã. Nós chegamos lá no dia, feia que os emigrantes eram lá para nos dar para nos dar a destino, que foram promovido. Não era ninguém lá. Nós não podíamos perguntar para o que eu fui para. Então, nós passamos lá, e passamos lá, e passamos lá para o tremendo porque eu vi o telefone lá. E eu disse, que, quando eu chegar lá, eu vou chamar a pessoa para esse cara de Montreal, que nos deu o número de número, e me mandou o direção. Eu não sabia que eu tinha que ligar o operador para me conectar com a pessoa de Montreal. Eu não consegui perguntar porque eu não sabia o inglês, mas eu precisava perguntar. Eu não consegui perguntar. Eu não consegui perguntar. Então, nós ficamos lá, com os dedos, com os dedos, com os dedos, e perguntamos, e perguntamos, e perguntamos, e perguntamos, para ele, e perguntamos, e nós ficamos em um hotel, mas ele não sabia que se nós somos italianos, espanyos, portugueses, ou o outro, ele só sabia que nós somos 5 humanos. e perguntamos. Então, o que aconteceu? Então, ele veio para nós e perguntamos para a documentação. Nós nos apresentamos passaportes, visas, e tudo isso, tudo legal. Ele só colocou em um watch, para aproximadamente uma hora e meia. Ele veio para nós, para nós, para nós, uma hora e meia. Ele foi honesto, e ele foi lá por uma hora, uma hora e meia. Há uma hora, depois ele foi esse um cara. Mas então, nós temos no mesmo história. Ele veio para nós, e veio para nós, e disse para o caso de Jack Félix, que, no dia, foi um dia que eu acho, Então, para ir para a imigração, eles não tinham a job, não tinham a job. Eles estavam lá todo dia, voltaram no dia, voltaram no dia, não tinham a job, então eles estavam enviando uns quatro de cinco. Eles estavam enviando a Hamilton. Um outro cara com a gente, Jim e eu, eles estavam ligados juntos. Eles estavam enviando um bus para o Prescott. Um cara chamado Joe D'Souza estava lá, e ele estava olhando para nós. Ele estava lá para a bus station, um policiai olhando para um homem para ir para plantar tobacco. Então, nós acabamos com esse homem para plantar tobacco. Nós nunca tínhamos uma imigração oficial. Nós nunca tínhamos outra polícia, excepto o primeiro. E nós tínhamos o bom e o bom. O bom foi bom, o bom foi bom. Mas o bom foi melhor. Durante os anos, nós pegamos, pegamos a língua, pegamos amigos. E nós estamos, em Canadá, muito felizes e, bem, olhados. O meu nome é Joaquim Feldes. Eu vim para o Canadá em 1955. Vinha para vir direto com o Faro. Cheguei a Nova Escócia no dia 7 de maio de 1955. Depois, deram-me no comboio e até Montreal, parámos em Montreal. Em Montreal, embarcámos para uma vila na Clostura ou chamada Ange. E aí eu tinha um lugar para mim. E aí eu trabalhava lá um ano. Eu trabalhava lá. Mas foi uma dificuldade. E eu não falava nada em inglês. Eu não falava nada em inglês. Eu não falava nada em inglês. I was like a dog and anyway, they showed me the job I started milking cows and take the manure and take them in the morning to the pasture and then bring them back take the milk here and so and so but then my trouble of course was I work lots and not enough food you have four of us in the house the breakfast was four slices of bread and one egg and one coffee and then before that I got up at four o'clock and the breakfast was at eight o'clock eight eight thirty and and I could eat all the bread because I could eat them myself through the phone and then I work until twelve o'clock at noon you know just a little bit lunch but not very much again my God I'm going to die and then and then I go back to work again five o'clock we're going to have supper there but still not enough I could eat the three meals and one meal I could eat all the three meals and one and not enough and then after the five o'clock I still work milk the cows and cut the hay and pour in pills and after after supper milk the cows until eight nine o'clock and then go on the field pick up the hills with the fork bang 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 go to bed at eleven o'clock imagine five o'clock the next morning and then get up at four and the wheat bread was at seven o'clock or eight imagine how much younger I was from five o'clock to go to that work at five o'clock give me one egg one slice of bread my God I had to do something I couldn't drink the milk because the milk was it take a look when you put something in the cooler I go there I had to take it out it was all fat at the top I couldn't take it I can't do it I said I gotta do something okay the next morning I'm gonna fix you up the next morning when they when they put the bread they put four slices of bread with four people I went to sit before anybody I eat all four slices of bread I got the first slices of bread and and then they come come one egg they couldn't eat anymore because they gave me just one egg but the next day instead of four there was ten slices of bread in the table I filled it up with bread that was fixed but at noon was not enough but then their neighbor was a brother was old man he asked me if I let the council go over there help him over there I would help him a little bit until I go to the field and he gave me more food there he gave me more food and he said he gave me a ira he said he's only what's going on and he gave me what's every day I think I think I think that all who came to here after 1957 já não tenho muito a dizer a comparar com os primeiros concordo porque havia dificuldades com trabalhos financeiramente os ordenados eram muito poucos mas nós vínhamos habituados a não ter nenhum nem poder ganhar nada não havia trabalhos e nesse quando facilitam-nos muito porque eu tenho visto já me tem dito aqui que se fosse eles que iam embora se fosse é que uma acontecência assim eu ia-me embora mas como é que eu ia embora se eu ainda devia o dinheiro da vinda para cá e não tinha dinheiro para ir para lá e queria muito tempo para trabalhar aqui para ganhar dinheiro o suficiente para ir para trás para ir para trás só para pagar aviagem no entanto não era assim fácil como se vê hoje ou já há muitos anos vamos assim a diferença entre a primeira aviagem como Jack e antes de mim é o fato de chegar em a lugar em que você não conhece uma pessoa e você não pode comunicar que é que é que é que hoje temos tempo para comunicar mas se você é hungry você não pedir Jack disse se você não pode pedir para você não Você não pode chamar o seu amigo, porque você não sabe o número, você não sabe o número, você não sabe o número. Isso é o mais difícil. É comunicação e o contato. Quando o segundo e terceiro grupo come in, ele já sabia, que, sim, eu liguei com esse amigo, ele vive em outra cidade ou em outra cidade. Eu vou fazer o meu telefone. Como eu vou fazer o meu telefone? O meu telefone é o meu telefone. Você pode, com esses links, mesmo que você tenha feito um telefone, os fostos não têm alguém para perguntar. Eles não podem perguntar. Sim, é verdade. É isso que você tem por conta. Quando você está lá, você fala, você diz, você diz, você diz, você diz, você é tão inteligente. É isso que é. Você chega a um lugar onde você não pode expressar. A sua habilidade, você não é difícil. Você se sente estúpido. Mas você não. a sua habilidade é um lugar onde você não pode expressar. Mas nós viemos para aqui com uma ideia. Era de mudar a vida. E eu acho que isso que aconteceu. Eu posso, por exemplo, relatar o que se passou comigo. Eu tratei dos pepés em Portugal, com um pouco servido de tocar música, arranjia o dinheiro para ir às expressões, e várias cinquanturas e cinquanturas, e tinha que vir para aqui antes de ir à trófila. tinha que sair em idade especificada, porque se não saísse, tinha que ficar até à idade dos 27 anos, pelo menos. E isso aconteceu, e claro que em Portugal não havia massa, os pais não tinham dinheiro para fazer isso. Eu sei que o pai que foi pedir a uma das pessoas mais...pronto, mais... um dos armazenistas de azeite mais conhecidos da Escala da Rainha foi pedir 9 contos, para pagar a minha passagem. E a diferença entre a nação do Canadá e a nação de Portugal àquela altura é que 1 dólar valia 28 cunhos, ou à volta disso. E nós mesmos aqui a ganhar 99 cunhos por hora ao limpar carro, ou a ganhar 1 dólar e 25 a pintar carros como eu andei por aí a ganhar, ou a ganhar 1 dólar e 29 numa árvore como se ganhava naquela altura, a não ser que se trabalhasse piecework. Eu em 3 meses, dentro desta variedade de trabalhos que a gente tinha que fazer, a regia de dinheiro a pagar 9 contos. Eu não pagava esses 9 contos a trabalhar em Portugal em 10 anos, naquele tempo. Porque uma pessoa à jornada, e eu sempre vejo quem era o parqueiro, porque eu é que tomava fonte da taberna europeia, uma pessoa à jornada ganhava 6 cunhos por semana. 6 cunhos por semana. Eram 20 cunhos por dia, a cavar, de sol a sol. Não eram 8 horas por dia, era de sol a sol. Só a diferença, a diferença comunitária, tinha muito a ver com a vida por aqui, e nós todos tínhamos aquela, como é que não era a ansiedade, aquela visão de que nós ínhamos por aqui, e riquezíamos em 2 e 3 anos, e depois voltávamos e comprámos a nossa casa, e comprámos o nosso carro, e toda a vida, todo o resto vai ser rosas. Nada disso aconteceu. E aqui temos, acho que uma vez mais satisfeitos. É verdade. Tive mais trabalhos em 2 anos do que no resto da vida, não é? Pois. E era tudo, e é claro, todos eles eram realmente, não eram cá muito bons, nem para ganhar dinheiro, nem para... Era realmente, os jardineiros, era um trabalho muito pesado, não é? A construção... Já fiz muito. A tirar... Nos machos duros, a tirar o estromo para fora... Olha, eu nunca tive uma corpilha na mão, na minha terra, mas nunca saiu da minha boca que estava arrependido de ir para este país. Nunca me arrependi. O meu irmão sabe muito bem que eu não... Para aquele lado tive uma grande ajuda do meu irmão, que quando cheguei aqui eu não sabia cozinhar. Ele já sabia cozinhar. Ele deixava-me fazer a comida e eu estorrava tudo. Deixava-me queimar. Não, não sabia, não é? Até que a gente aprendeu tudo. Hoje a gente sabe cozinhar e gosta de cozinhar. Eu hoje gosto de cozinhar. A gente até aprendeu a pôr coisas debaixo dos pés para ir para gerar um motor-se porque não éramos altos o suficiente. De onde é que é essa história? Era o meu pilhado Zaquim que dizia que para passar nas pés só tinham que se pôr uns tacões... Mas depois quero crescer mais alto porque senão não tinha lá entrado. Isso foi-me contado aqui por um juiz da Siriania. Contou a história dos primeiros portugueses que vieram para Oxalá. Mas ele incluiu três pessoas numa. Father, Sonho, Spirit, Sonho... Um que teve um setor que trabalhou na mala e que teve um setor e depois que pôr uns tacões... Para entrar em geral uma hora, acho que era um bocado baixo. Que pôr uns tacões altos, numa sala alta, nos sapatos. Para ter a altura. De forma certa. O outro não me lembra bem o que era. Sei que incluiu três... Não. O que teve um setor foi o António Antunes. O que pôr uns tacões nos sapatos foi o Felps. O António Antunes. Ao fim, ao fim, ele perguntou-me se... Não tem nada. Ao fim, ele perguntou-me se o que disse que era certo. Eu digo, não, o que tu disseste foi tudo certo. Só as pessoas é que não são as mesmas. No entanto... Contou a história dele. Ele e a Inglaterra, provavelmente, o que disseram-se, ia sempre a mesma pessoa que estava lá. Era sempre o mesmo é que eu ia. Era o Dalíver, era o Dalíver. Era sempre o mesmo. Pedia trabalho. Era o manco. Era o manco. Era o manco. A filha da mãe que até é de lixar. Portanto, a vez foi que fui para casa, fui pensar e disse, espera aí, eu vou pôr duas inchas nas botas e vou lá ao meio-dia, que tu ao meio-dia vais para o lanche e Samuel até aquilo. Suponho. Mas ele, diga-me uma coisa, e eles quando você foi para a corda de uma oficina tirar os sapatos? De onde? Não. Na igreja? Ah, sim. Para os familiares na sua altura. Não. Já sabiam que o Félix tinha vindo aqui e já tinham que tirar os sapatos. O que foi de certo, eu acordei, eu vim para casa de uma piada de Fernando, o Tony morava lá. Sim. E eu acordei e fui à janela, pronto, descia as escadinhas para aí baixo, e a primeira janela que vi foi à janela, e eu olhei para baixo e vi um carro, e comecei a saber o que é, aquilo é um carro ou é um avião? É aquilo, era um Chibuleto 59, era o carro do Tony, o FF9. Mais tarde, quando eles acordaram, quando eles acordaram, e me perguntaram, vocês aqui tem carros para andar na estrada? Ou aquilo é para levantar o voo? Ou aquilo é porque tinha umas asas? Não quero que se fique com a impressão que a minha introdução, tão breve, com quanto eu comecei, tenha a ver com o facto de eu não gostar do Canadá por 57, é uma grande mentira. O Canadá foi a coisa mais excitante que aconteceu na minha vida. A razão por que eu estou aqui tem a ver com o meu cunhado Joaquim Felf, e tem a ver com o outro cunhado que já falecido, que se chamava Fernando Sousa, foi eles que fizeram uma carta chamada à minha esposa, e eu vi com ela já casado, com 17 anos. Mas aquilo que eu tenho aqui a dizer hoje não é a respeito meu. Eu tenho que tirar o chapéu especialmente ao meu cunhado Joaquim Felf, e por tudo, aquilo que foi contado pelo meu cunhado Joaquim Felf e pelo Sr. António Araújo, não é ficção. É que aquilo foi tudo verdade. Aquilo não foi inventado. Todas estas coisas aconteceram. O facto de eles não terem suficiente para comer, o facto de alguns dos colegas deles se quererem tirar de pontos para baixo porque não sabiam falar inglês, isto era. Isto foi a imigração. Eu, quando ia para o Canadá, não encontrei esses problemas, porque eu li para casa. Penso que primeiro do meu cunhado Joaquim, e depois do meu cunhado Fernando, ou vice-versa, já não me lembro bem como é que foi, mas de qualquer maneira nunca tive o problema de andar aí perdido por esses chapascais, sem que ninguém soubesse que eu estava aqui. Só, os reais, os reais, como é que dizer, os reais, as pessoas a quem nós devemos tudo isto, são pessoas como o Joaquim Felf, como o Sr. António Araújo, já falta aqui um que não está presente, que é irmão aqui do Sr. José, que é o Alfredo, acho que havia outros ainda que não estão presentes por este ou por aquele motivo, mas eu não tenho nada a ver com o facto da imigração estar aqui hoje. Estas pessoas são a quem nós devemos todo o respeito, a quem, e se eu tenho que dizer mais alguma coisa, se eu estou ou não estou bem aqui no Canadá, o Canadá é melhor na sua vida. Yes. Há uma voz de sempre que chama por mim Para que eu lembre que a noite tem fim Ainda procuro por quem não esquece Em nome de um sonho, em nome de ti Procuro por quem não esqueci E eu peço à noite um sinal de ti, por quem eu não esqueci. Por sinais perdidos, eu espero em vão. Por tempos antigos, por uma canção. Ainda procuro por quem não esqueci, por quem já não volta, por quem eu perdi. Procuro à noite um sinal de ti, eu espero à noite por quem não esqueci. E eu peço à noite um sinal de ti, por quem eu não esqueci. E eu peço à noite. Procuro à noite um sinal de ti. E eu peço à noite um sinal de ti, por quem eu não esqueci. E eu peço à noite um sinal de ti.